Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio ineditaço para o seu desenvolvimento. Hoje nós vamos para mais uma sessão de mentoria, só que dessa vez é com uma profissional incrível. Das outras vezes não foram de... Foram, não, Mike, calma, deixa eu explicar. Ela é uma líder, trabalha com uma equipe de profissionais e que no passado falava super bem diante de um público. Ela era a pessoa eleita para falar diante do público nos trabalhos da faculdade, na própria profissão. Mas de repente algo acontece e ela passa a desenvolver pânico ao falar diante de um público. Ao ponto das vistas escurecerem e ela fugir da situação. Vem comigo que essa sessão de mentoria está UAU! Vamos! Essa coisa aí do controle emocional que eu preciso lidar. Então, vamos conversar sobre isso. Deixa eu fechar o meu WhatsApp aqui para ele não ficar fazendo barulho. Ah, é, deixa eu fechar o meu também, peraí. Ele vai ficar fazendo esse barulhinho. Pronto, tudo certo aqui. Fala para mim, para a gente começar. Primeiro assim, se apresenta, conta o que você faz, conta de onde você é, como é que foi que você chegou até mim, conta tudo. Tá, vamos lá. Eu sou a Andréia, moro em Brasília. Sou filha de militar, mas já moro aqui há muito tempo. Eu, assim, hoje eu sou coordenadora dessa, de uma parte de gestão de riscos e gestão de processos no STF, no Supremo Tribunal Federal. Eu já passei, já fui empresária, já tive, já vim da iniciativa privada, já tive várias experiências profissionais, mas depois de muito ralar, muitas coisas e principalmente depois da crise, fui parar no serviço público. E aí, hoje, como eu tenho esse perfil muito proativo, né? Graças a Deus, eu não perdi, apesar de ir para o serviço público, eu fui crescendo muito rápido no serviço público, né? E antigamente, eu tinha, antigamente não, desde que eu nasci, eu sempre fui aquela pessoa que, quem apresenta trabalho em grupo é a Andréia, quem faz isso é a Andréia. Me comunicar era uma coisa muito fácil, era uma coisa muito tranquila. E eu já fiz teatro, já fiz dança, já fiz palestra, participei do Aprendiz do Roberto Justos em 2008. Aí, quando eu saí de lá, fiz palestras em auditório. E aí, eu percebo, assim, que com o tempo, eu fui, isso porque, assim, eu tô fazendo terapia desde o início do ano, então tem algumas coisas que eu já consegui entender, o que aconteceu. Eu percebo que eu me preocupo muito mais com a opinião do outro do que eu pensava. Eu percebo que os julgamentos, principalmente quando eu fui para um reality show, me deixaram mais marcas do que eu esperava. E eu percebi também que eu comecei a ter um pouco de raiva do excesso de responsabilidade, de tudo ser sempre comigo. E aí, eu percebi que eu começava a ter uma rejeição quando Andréia apresenta, Andréia faz isso, Andréia faz aquilo. E aí, foi o momento exatamente que eu abri mão de tudo e fui ser empresária. Então, eu não precisava muito me expor, eu fiquei um tempo sem precisar de ter esse, essa exposição. Eu tinha aquela exposição do atendimento, mas é muito tete-a-tete, um a um, e era muito tranquilo. E aí, quando eu, quando veio a crise, eu optei por fazer concurso público. Aí, o primeiro que eu entrei, antes do STF, foi no Ibama, me jogaram para o auditório para eu fazer uma apresentação, e eu tive a primeira crise de pânico. Eu não fazia ideia que aquilo podia acontecer comigo. Quando alguém falava assim, eu tenho um problema de falar em público, eu tenho isso, eu falava assim, gente, como é uma coisa tão simples? É uma coisa tão natural para mim. E aí, foi pânico mesmo, de taquicardia, a mão travar. Foi horrível, eu quase saí correndo de lá. E ali, eu percebi também que ali, aí eu percebi que eu tinha tido alguns traumas, porque eu fiquei seis anos, né, nesse período fora, como empresária. E aí, eu falei assim, gente, eu acho que muita coisa, eu não fui trabalhando, também não tinha percebido que tinha me marcado tanto. E aí, só que eu achei que era muito local. Falei, não, deve ser só dessa vez, até porque é um tema que eu não acreditava muito, né? Fala assim, eu tô tendo que defender algo que eu não acredito muito, deve ser por isso, vai passar. Aí, daqui a pouquinho, mais uma oportunidade. Travei de novo. Aí, eu fui para o Supremo. Aí, cresci... Você não conseguiu falar nada? Nada. Aí, chegou... Eu tive uma vez de ficar preto e a perna gelar. E eu até assim, aí eu passei a fala para outra pessoa, a pessoa nem entendeu, sabe? Porque eu senti que eu ia cair. Eu falei, agora eu vou passar a fala para fulano que ele vai conduzir. Aí, ele ficou para a minha cara assim, tipo... Isso não estava combinado. E aí, eu passei para ele. E eu falei assim, gente, tem algo de errado acontecendo comigo. E aí, eu comecei a perceber que isso estava muito sério. E aí, eu comecei a perceber que eu fui cada vez... Cada vez que eu acontecia e como acontecia o pânico, eu fui criando mais resistência ainda. Então, eu comecei a ter caracardia até de fazer uma pergunta num curso. Às vezes, até dependendo de uma reunião, eu tinha caracardia e eu tinha esse problema. Eu fui fazendo terapia e aí, numa situação ou outra, eu já estou conseguindo trabalhar um pouco mais. Não de... Dos reagentes não virem. Porque é como você fala, eles vêm. Só que eu estou conseguindo criar mecanismos criativos para eu conseguir, falando no início, até eu acalmar. Só que aí, eu perco muito da minha performance. E aí, teve uma vez, semana passada, que aconteceu da caracardia não parar. Porque o que acontece? Às vezes, ela parava e eu, pronto, brilhava. Aí, ela não parava e eu comecei a fazer uma coisa que eu odeio. Fiquei lendo, não conseguia linkar as coisas, não conseguia fazer. E eu fiquei fazendo... No trabalho. E hoje, eu estou numa posição que eu tenho equipe, eu estou na gestão estratégica, eu tenho que o tempo todo falar com outros gestores. Só que eu também estou numa posição delicada, eu estou há pouco tempo no órgão, onde eu tenho um cargo político, tem muito julgamento. Então, é um conjunto todo de fatores que eu já entendi que eu tenho que trabalhar. E eu fico assim, gente, como é que eu faço? Porque eu estou nessa posição que eu não posso abrir mão da fuga. Eu também nem acho legal, porque eu vejo que a minha vida inteira eu estou sendo chamada para esse chamado. E eu falei assim, é melhor enfrentar o meu medo do que eu fugir disso e não cumprir minha missão. Porque até quando eu fiz serviço, quando eu fiz concurso, eu fiz muito assim, para fugir de toda a minha intensidade. Falei, não, eu só quero ser feliz, ser zen, não quero mais ficar nessa coisa. Só que é o nosso perfil. Então, quando a gente vê, mesmo no outro local, assim, não dá para fugir da gente mesmo. A questão é essa. Então, aí eu comecei a procurar no YouTube e te achei. Aí eu falei, comecei a malhar te ouvindo e tal. Aí depois, aí você me tocou muito. Eu falei, gente, é tudo que eu estou precisando. Aí eu entrei no UAU. Então, resumo é isso. Muito bom. E o que você já aplicou do efeito alto e você percebeu algum progresso? Ah, sim. É aquela parte de... Aquela... Como é que é aquele negócio que você faz da pontuação? Como é que é? É um círculo que a gente vai vendo onde a gente é falho, né? Aí, ali ficou muito claro para mim. Porque eu vi assim, não, quando eu estou bem, eu falo bem. Quando eu estou bem, eu gesticulo bem. Quando eu estou bem, eu sei passar o conteúdo. Aí eu vi para mim claramente, inteligência emocional. Era o meu... Que está sendo o meu maior problema. Aí, assim, eu estou tentando trabalhar muito a questão do pensamento e eu estou tentando fazer muito o to do. Eu até fui o que eu coloquei uma vez numa coisa sua, que eu falei assim, fiz tudo no banheiro e deu certo. Uma vez numa live sua, fui eu que coloquei. E aí, assim, isso eu percebo que me centra um pouco. Só que, às vezes, eu saio de uma reunião para a outra. Aí, o que eu faço? Às vezes, quando eu vejo que eu estou muito acelerada e que isso pode me travar, eu corro para o banheiro e tento fazer um tudo lá. Alguma coisinha nesse sentido para tentar me centrar, né? E aí, eu me sinto que eu estou numa montanha russa, assim, por exemplo. Tem vezes que eu vou e falo assim, ah, deu certo. Eu consegui falar. E tem vezes que aí eu travo e a minha performance é ruim e aí eu procuro não me julgar. Falo assim, não, não julgue nesse momento a performance. Julgue que você deu conta. O que você faz, o que você percebe que acontece quando você trava? Qual é a diferença de quando você vai super bem para quando você trava? Eu acho que é isso que eu não consegui ainda linkar. Porque teve vezes de eu travar que eu estava super confiante, assim, de eu falar assim, nossa, vai dar certo. eu estou num ambiente bem controlado, essas pessoas não me julgam, essas pessoas gostam de mim, vai dar tudo certo, aí eu travei. Ah, sim, mas aí você falando isso, por exemplo, nesse dia eu lembro que, por exemplo, estava num ambiente controlado e tal, mas foi um dia que eu tinha saído acelerada. Eu percebo duas coisas assim, ou é o pensamento de julgamento, medo, ou é quando eu estou muito acelerada, que eu fico afobada e o meu raciocínio trava. Tá. Quando você está acelerada, você consegue inspirar, igual eu ensino, inspira, abdômen aumenta, expira, o abdômen diminui, ou você percebe que até o jeito de você respirar está mais... Tá, a respiração ficou horrível. É boca seca, a respiração horrível está cardíaca. São os três sintomas. Não sou mão e não fico vermelha. São esses três. Boca seca, ataque cardíaca, o coração acelerado e... E a respiração. Tá bom. E a ataque cardíaca é o primeiro. Tá. Fala pra mim qual é o medo de julgamento. Me fala um pouquinho desse medo. É porque, assim, eu me cobro muito. isso desde sempre, né? Só que teve uma época na minha vida que eu me achava muito. Eu me bastava. Eu achava que eu não tinha... Que eu não me importava com o pensamento dos outros. Eu era muito autêntico, eu era muito eu. E eu era muito cheia de mim e tal. Aí, depois, assim, que eu... Aí teve uma época na minha vida que eu tive estafa de tanto trabalhar. E foi uma época que eu comecei a procurar um pouco uma evolução mais espiritual. Então, eu acho que eu fui de um polo a outro. Em vez de ir pra um equilíbrio, eu fui de um polo a outro. Então, eu comecei a me controlar muito, assim, de que, às vezes, ser enérgica demais é ruim. Às vezes, ser firme demais é ruim. Se você for intensa demais, você vai voltar, não dá mais tanto valor pra sua família, vai trabalhar demais. Eu acho que eu fui criando um monte de proteção pra eu não estafar de novo e pra eu não ficar intensa de novo. Eu acho que foi me bloqueando. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que eu penso... Eu me preocupo, sim, com o que o outro pensa. E quando eu fui pro reality show, foi uma experiência muito ruim. Porque quando você sai de qualquer coisa, vem aquele monte de comentário de pessoas que não sabem o que você viveu lá dentro. Comentários, assim, muito pesados, muito ruins. E aquilo, assim, aquilo me marcou muito. Da forma como eu fui julgada ali, né? E aí, eu fui... E aí, eu acho que... Eu não trabalhei isso, né? Na época, até porque eu não precisei. Na época, eu não tinha percebido que aquilo tinha sido tão pesado em mim. Às vezes, eu fico pelo lado bom da experiência. Que legal que eu participei de uma experiência tão incrível. Eu fiquei muito com essa questão do julgamento. E, inclusive, eu evitava até falar. Quando alguém falava assim... Ah, fala um pouco lá da experiência. Como é que foi lá? Eu já mudava de assunto. Sabe? Ah, legal e tal. E é uma coisa que me persegue até hoje. Como é que foi a experiência lá? Foi pesada. Foi bem pesada, sim. Tem o lado muito legal de você desafiar, né? De você fazer coisas que você achava, assim, eu não seria capaz de fazer, né? Num ambiente tão louco daquele você conseguir. Mas é um ambiente de muita competição. E eu acho assim... O pior não foi nem lá em si. Porque lá, enquanto você não... Quando você tá lá dentro, você não percebe tanto o julgamento aqui fora. Você é mais você e você vive mais aquela experiência. O problema é quando você sai. E, principalmente, você vê assim... Poxa, a edição não mostrou o que de fato aconteceu. E aí... Aí sai, você vê aquele bando de julgamento, aquele bando de coisa. E aí você, em vez de ficar com a parte boa, eu acho que eu ressignifiquei pelo lado ruim. Porque o dia que eu saí de lá, eu lembro que eu saí muito feliz. Que legal que eu participei disso. Que legal que eu vivi tudo isso. Mas aí quando eu... E a gente sai antes de começar a passar o programa, né? Aí quando começou a passar o programa, aquele bando de julgamento, aquele bando de crítica, aquele bando de coisa, assim... E eu até fiz um trabalho esse ano de... Olhar todo o programa de novo, que a minha terapeuta pediu. E eu até vi assim... Nem foi tão pesado assim. Eu tive muita coisa legal. Eu acho que eu fiquei pegando também muito lado ruim. Agora eu tô tentando ressignificar a experiência. Aham. De 0 a 10, qual foi a importância que você deu pras críticas? E qual foi a importância que você deu pra experiência em si? Eu acho que pras críticas 10 e pra experiência 7. E isso foi o momento mais difícil da sua vida? Engraçado, porque eu tive uma empresa que quebrou. E eu não tenho tanto sentimento ruim dessa situação quanto do reality. Sabe? Isso me marca muito, por exemplo, porque hoje eu sou gestora. Então hoje me preocupa, assim, de às vezes eu falar disso e a pessoa falar assim, como que você quer orientar a gestor se você teve uma empresa que quebrou, né? Isso mexe um pouco comigo, mas não tanto quanto a experiência, acho que, do reality. Eu lido bem com essa questão de falar de eu era nova, eu experimentei muita coisa na minha empresa, teve muitos fatores externos também. Tem a questão hoje em dia que a gente tá valorizando muito mais a experimentação. Tem a questão hoje da vulnerabilidade que as pessoas discutem de uma forma muito melhor. Então, assim, teve esse fato também que foi muito pesado na minha vida. Foi isso até que fez eu estudar pra concurso. Foi quando a minha empresa quebrou. Na sua vida, quantos anos você tem? 35. 35 anos. Na sua vida inteira, vida pessoal, vida profissional. Qual foi o momento mais difícil que você teve? foi a crítica do... Não, o pessoal, o pessoal foi... Foi o momento que eu perdi três pessoas na minha família de uma vez. Três pessoas na sua família? É. E foi tudo perto, assim, sabe? Eu saí do programa, depois mantei a empresa, aí a empresa quebrou, e aí eu perdi meu primo no acidente de carro, aí minha tia de câncer, e depois minha outra tia de hepatite. E aí eu me culpava muito por ter perdido tanto tempo trabalhando do que ter ficado com eles, né? Acho que isso me bloqueia também, porque eu fico assim, toda hora que eu tô trabalhando demais, eu focando muito no trabalho, eu fico assim, cuidado pra você não virar aquela orca rolica de novo. Tá. Qual... Quão difícil foi perder essas três pessoas? De zero a dez? Dez. Então, foi igual às críticas do aprendiz, porque o aprendiz foi dez. Sim. Comparando a dor de perder três pessoas com a dor da crítica do aprendiz, esse é dez, esse aqui ainda é dez ou muda? Acho que muda. Foram iguais? Essa é maior? Essa é menor? Não, as perdas foram maiores. Então, se essa é dez, as críticas do aprendiz é quanto? Comparada a ele? Hã? Oito. Oito? E você, como é que você lidou pra superar a dor de perder três pessoas? Como é que você lida hoje? Assim, é delicado, né? Porque a gente tenta ver aquela questão de que Deus sabe o que faz, eu sou muito cristã, né? Eu acho que eu me lido pior com a questão de eu não ter curtido eles do que eu acho que com a morte deles em si, né? A questão de... Porque, assim, quando eu caí em mim, né? Que eu tinha perdido muito tempo só trabalhando e só sendo intensa e tal, eu pensei assim, existem épocas que não voltam, mas pior, existem pessoas que não estão mais lá te aguardando. Deixa eu fazer outra pergunta. Os momentos que você estava com as suas tias e o seu primo, você curtia? Sim. Então, não é uma dor de eu não curtir, é uma dor de que eu queria mais. Foi tão bom que eu queria mais. É isso? Isso. E não só isso, eu tinha muitos momentos, por exemplo, teve viagens que eu não fui fazer porque eu estava trabalhando. Tinha coisas assim, e eu era muito rude nessa época, que às vezes a minha mãe falava assim, vamos dar coisa do teu primo e da tua tia. Mãe, você está cansada de saber que o meu trabalho é pesado. Você está cansada de saber que a minha função é importante. Então, assim, os momentos que eu tive com eles, eu estive lá, presente, mas eu deixei de ter muitos momentos com eles por conta de estar trabalhando. E hoje, você é uma pessoa mais rude ou menos rude? Bem menos rude. Você é mais amorosa ou menos amorosa? Assim, eu não sou tão amorosa e eu fico, eu sou meio polarizada. Só me responde, comparado a antes de perder as três pessoas, você é mais amorosa ou menos amorosa? Mais amorosa. Você é mais presente ou mais ausente? Mais presente, comparado com antes, mais presente. Então, você melhorou. Sim. Tá. Esse é o primeiro ponto, Andréia. Assim, ó. Se eu me comparar ao João, se eu me comparar à Maria, pode ser que eu não seja tão amorosa quanto a Maria. Mas hoje, essa versão da Gi é mais amorosa que a versão da Gi do passado? É. Estou no caminho. Essa versão da Gi é mais equilibrada do que a Gi do passado? Estou no caminho. E aí, é o que eu trabalho justamente dentro do efeitual que progresso é igual felicidade. Eu estou no caminho. E aí, você celebra, cara, eu tô muito melhor. Se perder três pessoas que você amava demais, tivesse um grande propósito na sua vida pra te ensinar algo, o que seria? Ser uma pessoa melhor. Ser uma pessoa mais presente. Dar mais valor pra família. Quais comportamentos vêm junto com esse aprendizado? Ações, práticas no dia a dia? Presença, presença, colaboração, escuta. Isso na sua vida pessoal? Na minha vida pessoal? E na sua vida profissional? O que melhorou? Também. Eu me tornei uma líder mais empática, né? Só que, aí eu começo a entrar num dilema, porque eu me sinto que antes eu era muito forte, eu lidava com tudo, e agora, como eu evoluí pra esse lado, me parece que eu fiquei frágil desse lado. E eu acho que é isso que tá gerando esses pânicos. Então, tem hora que eu me sinto meio fraca, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você ser uma líder empática não tem absolutamente nada a ver com crise de pânico pra falar em público. Nada. Ok. A minha pergunta é, hoje, você, Andréia, é uma pessoa melhor na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Sim, com certeza. Você tem o que a gente chama de crescimento pós-traumático. depois de um trauma, ao invés de você piorar, ou não cheirou e não fedeu, continuou na mesma, você cresceu. Crescimento pós-traumático. Isso é uau, Andréia. Essa habilidade de crescer após um evento traumático me mostra quem você é de verdade. A minha pergunta é, quem é você de verdade? a Andréia de verdade é uma mulher de garra? Muito. É uma mulher forte? Muito. Decisiva? Sim. Decida? É uma mulher resiliente? Sim. É uma mulher esperançosa? Demais. Visionária? Sim. Criativa? Sim. Batalhadora? Muito. Dedicada? Até demais. É uma mulher que gosta de cuidar das pessoas, que gosta de ver as pessoas crescerem? Sim. Então é uma líder? Sou. É uma mulher que tem ambição, que quer crescer, que quer prosperar? Sim. E ao mesmo tempo quer trazer as pessoas que mais ama pra crescer junto e prosperar? Sim. Você é uma mulher que ama os outros? Sim. Então você é uma mulher amorosa? Sim. Mas que eu não demonstre muito bem. Ah, é? Pode melhorar mais ainda o jeito de demonstrar amor? Sim. Mas ela tem amor? Muito. Ok? Essa é você de verdade. e sabe qual é o mais uau? Uma frase que você me disse e eu anotei aqui, ó. Não dá pra fugir da gente mesma. É essa mulher. Todos os dias quando você acordar e você for lavar o rosto, escovar o seu dente, que você se olhar no espelho, é essa mulher que você vai ver. E essa mulher é uma mulher humana. É uma mulher que sofre, é uma mulher que tem saudade, é uma mulher que tem arrependimento. Quando você fala pra mim da dor da perda do seu primo, das suas tias, não é uma dor de não ter vivido. É uma dor de não ter vivido mais. Sim. Tudo bem, eu já perdi, já era, mas o que que eu posso fazer hoje? Quais são as pessoas que você mais... Quem é que você mais ama hoje? Fala pra mim. Meus sobrinhos. Qual o nome? Ângelo e Fernando. Quem mais? Ângelo? Ângelo. E Fernando? Fernando. Tá. Meu marido. Qual o nome? Alessandro. Quem mais? Minha mãe e meu pai. Qual o nome? Miriam e Fernando. Quem mais? Aí tem meus agregados, meus outros sobrinhos. Ok. Vou parar por aqui. Hoje, você demonstra amor pelo Ângelo e pelo Fernando? Muito. Pode ainda melhorar? Deles acho que não, senão acho que eles vão ficar sufocados. Pelo Alessandro. Você demonstra amor pelo Alessandro? Demonstra. Dá pra melhorar? Dá. E pela Miriam e pelo Fernando, pelos seus pais? Você demonstra amor? Sim, mas esses tem que melhorar bastante. Então tá. E você sabe o que você precisa fazer que se você fizer vai melhorar? Sei. Às vezes não consigo, mas eu sei. O que que você... Fala pra mim uma coisa que você sabe que você tem que fazer, mas que você não consegue muito. Escutar mais minha mãe. Ter mais paciência com o tempo dela. que ela é... Eu sou muito individualista, né? Eu sou muito... Eu gosto muito do meu espaço e ela já é muito invasiva. Então, aí às vezes eu não tenho muito paciência com esse jeito dela. Então eu tenho que respirar fundo, entender que é ela sendo ela e escutar e ser amorosa, ser carinhosa pra não... Não tá matado, alguma coisa assim. Vier falar, falar, falar e você pensar nossa, tudo que eu queria agora ela tá sozinha ali no meu quarto e na minha. Querendo falar, falar, falar. Se você pensar putz, cara, eu sou muito individualista e minha mãe é muito invasiva. Esse pensamento vai gerar conexão? Não. Não. Vai gerar distanciamento. Vai gerar irritação. Então, mesmo que você fique ouvindo, a intenção por conta do pensamento vai vazar pelos seus poros. Agora, se você, quando a sua mãe vier falar, você pensar outra coisa, por exemplo, eu decido viver esse momento intensamente com a minha mãe, como se fosse o último. Qual o sentimento vai gerar? Conexão. Muda? Ou é igual? Não. completamente diferente. Então, quando a sua mãe vier falar com você, ao invés de você pensar, eu sou muito individualista, minha mãe é muito invasiva, esse pensamento não ajuda e é um rótulo. Isso. Você transforma para, eu vou viver esse momento intensamente com a minha mãe, como se fosse o último. isso tudo já vai mudar. Ô, Gi, mas o que tudo isso tem a ver... Vou anotar a frase aqui. Pode, mas pode. Mas pode falando. tem a ver com as minhas crises de pânico ao falar diante de um público. O que tem a ver, amada, é que, do mesmo jeito que o que você pensa quando você está conversando com a sua mãe te atrapalha de se conectar de verdade com ela, o que você pensa quando você está diante de um público também te atrapalha de se conectar com o público. Falar com o público e ter um efeitual é sobre conexão. Só que a gente só tem conexão verdadeira quando o nosso foco está direcionado para o outro. Só. É assim que conecta. É assim que conecta. Então, quando eu for falar, eu, Andréia, for falar diante de um público igual a última situação que você me falou que chegou a tudo ficar preto, você fala, ah, então eu vou passar a palavra para o fulano. O que que, se naquele momento você tivesse pensado, teria mudado toda a sequência de acontecimentos? O quê? Naquela situação, com aquele público, com aquele tema, qual pensamento, se você tivesse tido, você teria super se conectado com o público? Não consigo pensar agora, talvez não ligar, assim, não ficar racionalizando. Qual era o fulano? E o fato de pensar, qual era o fulano? Esse público era, assim, é um público do meu trabalho que era contra um dos projetos que eu tinha implementado no ano anterior. Ok. Então, eu já sabia que ia ter muita resistência e muito julgamento. É certo. Qual era o objetivo da apresentação? O objetivo em si era, inclusive, escutá-los até pra gente verificar quais foram os pontos de acerto e os pontos de erros, inclusive, pra aprimorar. Era uma conversa até muito interessante, porque a gente tava ali se colocando realmente pra melhoria, né? O objetivo era escutar. Escutar. E você tava preocupada em? Ser julgada. Então, se eu vou pra esse lugar pensando, eu vim pra escutar cada um com meu respeito e meu amor, mesmo que ele pense diferente de mim, geraria qual sentimento? Empatia. Qual seria a forma da sua postura? Qual seria o seu comportamento na reunião? Mais leve, até nem preocupada em ficar persuasiva, talvez, né? Nenhum momento de persuasão. Você preocupada em ser julgada por isso, já tão contra mim, já tão contra o meu projeto e se eles me questionarem isso e não sei o que, gera qual o sentimento? Ruim, culpa, julgamento. Medo, angústia, pânico. Qual o resultado? Passa a bola pro cara e sai vazado. Isso. fuga. Estamos falando só do seu pensamento. O que que isso tem a ver com a sua mãe? Quando você for falar com a sua mãe, o foco é na sua mãe. Quando você for falar com o público, o foco é no público. Não no que a sua mãe vai pensar de você porque deu foco que tá em você. Não no que o público vai achar de você porque deu foco que tá em você. mas naquela pessoa. Pra que ela se sinta acolhida. Pra que ela sinta que não importa qual é a opinião dela, você tá ali pra ouvi-la, pra acolhê-la, pra entendê-la. Se um ser humano percebe isso, automaticamente ele abaixa suas armas. Ele tá lá todo na defensiva. Daí ele percebe que o outro tá aberto, tá olhando com respeito. ele abaixa as armas. Agora, vai ter outra oportunidade pra você falar em público, não vai? Sempre tem. Me dá um exemplo de uma próxima oportunidade. Assim, a gente faz a condução, a gente faz o processo de mapeamento de processo, de mapeamento de risco em todas as áreas. Então, toda hora a gente tá entrando numa área pra falar. E antes da gente fazer as oficinas, a gente dá uma mini aula. Fala um pouquinho do projeto, fala um pouquinho qual é o objetivo e tal, os conceitos pra depois aplicar. E qual é o objetivo dessa mini aula antes? Fazer um nivelamento de conhecimento e dar autonomia pra eles, pra que a gente não chegue só aplicando na oficina e eles fiquem sem entender. Pra contextualizar, né? Pra eles terem noção por que eu tô fazendo isso. Então, o objetivo, eu vou lá fazer essa mini aula antes de começar. Quando começa, eu não sou mais eu que falo. É isso? Não, até no início sou eu que falo. Eu começo falando, depois eu passo pro meu gerente. E aí, depois do workshop, não é com você. Aí, eu fico, é porque eles que conduzem, só que eu tô acima deles. Então, eu tô sempre intercedendo também. E quando eu tenho que falar assim, de forma espontânea, sai muito bem. Ok, porque daí o foco não é você. O foco é que eu vou falar pra eu contribuir. Isso, exato. Então, assim, quando você for abrir, você vai pensar o seguinte, o meu objetivo, você, vai pensar, o meu objetivo aqui é fazer esse grupo crescer um na mesma velocidade do outro. Eu sou instrumento de crescimento. Eu vou contribuir pra que vocês cresçam. Não, não, não. se eu sou instrumento de crescimento e eu vou contribuir pra que você cresça, qual sentimento eu vou ter? Conexão. Evolução. Como que vai ser a minha fala? Leve. Tá? Então, é simplesmente essa mudança que você vai ter. Qual é o objetivo da minha fala? O objetivo da minha fala é esse. Ok. Então, eu vou fazer isso. Qual é o objetivo da minha fala? O objetivo da minha fala é esclarecer, é tirar as dúvidas. Então, eu preciso ouvir as dúvidas. E aí, você vai buscar todas as estratégias que tem no efeito de introdução e tal pra fazer isso. Vamos usar um exemplo concreto? Muito provavelmente, qual será a sua próxima reunião que você vai ter que falar em público? É porque agora a gente tá fazendo os workshops com uma empresa e agora especificamente não tá precisando. Mas, a partir do ano que vem, a gente já programou que a gente que vai dar sozinho todos os workshops. Aí, eu vou ter várias oportunidades de falar. Só que, assim, às vezes acontece de falar assim, tem uma reunião, às vezes alguém fala assim, às vezes é espontâneo. André, vamos lá que você fala um pouquinho do projeto tal, então pode também ser que aconteça, mas hoje eu não tenho nada muito fixo. O que é mais provável? A reunião ou esse tipo treinamento? A reunião, a reunião tá sempre acontecendo. Então, me fala como é que seria essa reunião. Bom, a reunião, por exemplo, essa semana mesmo, eu tive uma reunião que eu tinha, o pessoal vai fazer uma metodologia diferenciada diferenciada e que poderia o discurso deles impactar no meu discurso. Só que, ali, eu não precisava, ali, na verdade, a gente não, era diferente um pouco a relação, não precisava persuadir. Só precisava falar assim, gente, pra gente evitar a resistência dos gestores, vamos fazer uma parceria. Quando eu tô nos pares e acima, eu tô lidando muito bem. Até porque eu tô falando que eles querem ouvir, né? Que é pra utilização, pra tal. Quando eu vou falar pra galera que vai sofrer as restrições, que é o pessoal que eu preciso trazer pra junto, que aí eu sinto muito esse sofrimento deles e aí eu me sinto meio uma pessoa ruim. Você fala assim, nossa, eu vejo que é o meu papel, eu vejo que é o melhor pra instituição, eu vejo que é o melhor pro cidadão, mas aí fica assim. Deixa eu passar a pergunta. O seu papel é levar uma notícia que não é muito boa pra ele. Isso. Isso. Mas, tem algum jeito dessa notícia mudar? Ou não? Não, não. É assim? É assim? Porque senão a gente vai ser atropelado, né? Tá. E se não for você e for outra pessoa? Será que essa outra pessoa vai se importar tanto com eles? Será que essa pessoa vai ter tanto amor e respeito pra falar com eles? Ou pode falar de qualquer jeito e aí o resultado ser pior? Isso já aconteceu. Nesse projeto do ano passado, eu entrei de férias num momento que tinha sido crítico, até porque o projeto tinha atrasado, porque senão eu também não teria saído de férias, eu tive que sair e foi uma pessoa que era mais rude e ela não conseguiu pensar como eu passaria. Então, quando você for dar uma notícia pro público que tá mais baixo, que teoricamente não vai gostar da notícia que você vai dar, normalmente qual seria o seu pensamento? É que eu tô fazendo mal. Assim, eu tô causando um sentimento ruim pra essas pessoas. E se você pensar a partir de agora o que é verdade, você acabou de me falar que é verdade, eu sou a melhor pessoa pra trazer essa notícia pra eles. Eu sou a pessoa que vou falar com mais amor, com mais respeito. Eu sou a pessoa certa pra conversar com eles. o que muda? Muda, assim, muda bastante, até porque eu acredito nisso que você falou, eu acredito. O problema é que a gente tá lá num contexto que as pessoas tecnicamente são muito preparadas. Então, eles começam a rebater na teoria. Mas isso não é certo, mas isso não sei o que, isso é ter outra abordagem. E aí tem hora que eu fico meio assim, sabe? Como que eu vou lidar com todos esses questionamentos? E esse rebater deles é verdadeiro? É, assim, um ou outro, sim, porque às vezes a gente tá lá, a gente tá num cenário que a gente, às vezes, tem que aproveitar uma janela política e às vezes tem que fazer as coisas de uma forma meio brusca. O cenário ideal seria fazer para e passo com sensibilização, com tal. Mas às vezes é assim, ou faz agora... A oportunidade, a gente tem que acelerar. Não faz. Tá. Isso. Ao invés de eu falar pra eu aproveitar a oportunidade, eu vou fazer de uma maneira brusca, eu posso dizer, pra eu aproveitar a oportunidade, eu vou ter que acelerar. Qual sou a melhor? O segundo. Tá. Então, às vezes, a utilização de uma palavra pode gerar um impacto mais positivo ou mais negativo. Eu posso dizer pra você assim, André, eu tenho um desafio pra te dar. Ou eu posso dizer assim, André, eu tenho um projeto difícil pra te dar. Qual que você ia gostar mais? O desafio ou o projeto difícil? O desafio. Mas é a mesma coisa. Sim. Só que o jeito que eu falei muda o jeito que você recebe. Então, um ponto, o que eu vou pensar? Segundo ponto, as palavras que eu vou escolher pra gerar uma melhor reação emocional. Terceiro ponto, mesmo assim, eles vão questionar. Porque, sim, tem uma galera que é super questionadora. A hora que vier o questionamento, o que você responde? Que eu tive que acelerar. Você fala, vamos supor que foi o João que falou isso. Você vai dizer, nossa, João, muito bom o que você falou. Faz muito sentido mesmo. Pena que, nesse contexto, a gente não consegue fazer o que você falou. Mas eu vou anotar isso pros próximos projetos. Muito obrigada pela sua contribuição. Como é que o João recebe? Desarma? Eu tô querendo rebater. Não tô querendo defender. Isso eu falo assim, João. João, não é assim, João, não é bem isso. Calma, presta atenção no que eu tô te dizendo que eu acho que você nem me entendeu direito. Se a gente não fizesse agora, desse jeito brusco, a gente ia perder oportunidade. Aí todo mundo ia perder. Como é que o João se sente se eu falo assim? Aí ele vai tentar jogar outra arma. Ele vai se armar, ele vai me atacar. Então, quando eu vier com algo pra você, receba, rumina e devolve agradecendo e elogiando a pessoa. Porque é verdadeiro. Faz sentido. Muito. Então, de tudo que eu preciso controlar, porque às vezes quando eu já fui. como é que é? E eu preciso treinar isso, porque às vezes quando vem, aí já vem aquela coisa assim, ah, mas ele não entendeu. Então, ah, mas gente, a gente precisa saber alguma coisa. É por isso que daí, lá no efeitual, tem a aula que eu falo da tripla percepção da realidade. Você lembra? Sim. nesse momento, você tem que exercitar a terceira posição que é o que vai te dar controle emocional. Tá? E outra, se é algo que sempre acontece, você já vai preparado, porque você já sabe que vai acontecer. Opa, aconteceu o que eu tava prevendo. Agora eu já sei como fazer. Você não foi despreparada, você não foi sem saber. Era algo que você já previa que aquilo iria acontecer. Agora vamos juntar tudo que eu conversei com você? De tudo que eu falei com você, o que você leva da nossa conversa? A forma. Eu tenho que trabalhar muito a forma. A forma. Tanto no... De falar, de me comunicar. Tanto no pessoal, quanto no profissional. E esperar, primeiro, gerenciar para depois reagir. Será que a gente precisa reagir ou é só agir? É. E isso também. Eu preciso ressignificar muito as palavras que eu uso. Eu mesmo tô colocando peso nas coisas. A forma de falar pessoal e profissional envolve antes a forma de falar com você mesmo e depois a forma de falar com o outro ou o quê? Eu acho até que eu talvez seja mais cruel comigo mesma do que com o outro. Quando eu sou com o outro é num momento muito espontâneo quando vem aquela raiva aquela coisa. Mas geralmente com o outro eu consigo ser um pouco mais empática. No trabalho. Talvez com a minha mãe não tanto. E com a sua mãe o que você vai fazer a partir de hoje? Digerir e trabalhar a forma e aceitar e viver intensamente esse momento com ela. eu decido viver intensamente esse momento com a minha mãe. Eu tô presente pra minha mãe agora. Eu quero me conectar com a minha mãe. Quero que minha mãe sinta o meu amor minha admiração por ela. Qual é o impacto disso ao você falar em público daqui pra frente? Eu acho que vai melhorar muito. Eu acho que é um caminho. Porque eu vou ter que criar esse hábito. Vou ter que ficar me policiando. Mas aí com o tempo eu acho que vai ficar natural e até que o momento que eu consiga controlar esses reagentes da taquicardia e desse pânico que gera. que eu acho que vai começar a ressignificar a experiência. O primeiro ponto que faz gerar todos os respondentes emocionais da taquicardia é o que você pensa. Se você trocar isso essa sequência não virá. Mas não é trocar assim eu não vou ficar nervosa eu não não sei o que. Não. Eu sou a melhor pessoa pra falar com esse público. Eu sou a mais amorosa pra falar com eles. Eu tô preparada pra isso. Eu vou receber cada palavra deles. Não existe ninguém mais preparada técnica e emocionalmente amorosa pra lidar com esse público. Eu sou a pessoa. Terminou a reunião? Onde eu fui muito bem? Anota. Onde eu posso melhorar? Anota. E aí bora pro próximo nível. Hoje melhor do que ontem hoje melhor do que ontem e sempre. E aí pra gente fechar eu pergunto quem é você de verdade? Quem é você de verdade? Ah, eu sou eu sou uma pessoa polarizada que precisa aceitar que você não precisa estar num polo no outro e que eu preciso entender. Você acabou de dizer eu sou uma pessoa polarizada. Sim. logo em seguida você diz que precisa aceitar é mais ou menos assim que precisa engolir a seco que não precisa estar num polo e no outro. Essa frase não te ajuda. Exato. Já tô botando peso de novo. sou uma pessoa equilibrada peraí você é hoje uma pessoa mais equilibrada do que antes? Sim. Então você vai dizer eu sou uma pessoa muito mais equilibrada do que antes eu sou uma pessoa que me desenvolvo eu sou uma pessoa decidida eu sou uma pessoa forte eu sou uma pessoa resiliente eu volto a te perguntar quem é você de verdade? Quem é? Eu sou uma eu sou uma pessoa que cresce a cada dia que evolui a cada dia que busca ser melhor a cada dia tanto como pessoa quanto como profissional que é incansável nessa busca e que quer sempre fazer melhor e que tem fé e que acredita que seja pelo dom ou pelo esforço que eu vou chegar lá. Essa é você de verdade? Sim. O que é que te impede de chegar lá então? Eu mesmo. Mas não vai impedir mais não vai impedir mais. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então amada bora ver porque essa é você de verdade. Assim que a gente terminar esse bate-papo eu te convido de verdade a pegar o seu caderno e escrever quem sou eu de verdade. Essa sou eu. Essa sou eu. Tem uma palestra nova que eu coloquei no UAU que é baseada numa música que eu adoro que é This Is Me. Você já viu essa palestra bônus? Não, essa não. vai assistir essa palestra é baseada numa música e foi fruto de uma técnica que eu fiz no evento presencial e aí eu resolvi fazer essa versão online pra quem não veio no presencial poder ter essa transformação também. Então assista a essa aula ela é muito 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 profunda pega o seu material o seu caderno UAU e escreva quem é você de verdade e se for preciso for olhe pra isso todos os dias não como uma afirmação positiva pra começar o meu dia mas não um recado na real te lembrando quem você é. Tá bom? Contribuiu? Demais nossa acho que deu um link assim deu uma foi muito rico Muito rico Muito, muito, muito 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 rico Conte comigo tem live mensal pra falar aproveita as lives mensais mesmo que de repente você não puder participar ao vivo mas me manda áudio vai me contando me manda as perguntas ou se puder participar até em vídeo você pode participar me contando como é que tá esse seu progresso que eu quero te acompanhar na sua jornada tá bom, amada? Tá bom e muito obrigada por essa oportunidade de ter falado comigo e ter computado Beijo Beijo no coração fica com Deus Você também tchau E eu pergunto pra você que acompanhou essa sessão de mentoria inteira qual foi o seu aprendizado porque que foi importante você assistir a todo esse conteúdo deixa aqui nos comentários também chega de papo por hoje bora se preparar pra uma próxima sessão de mentoria e se você é aluno efeitual você pode participar também desses momentos eu sempre aviso lá no grupo exclusivo de alunos como é que você pode participar de uma sessão de mentoria como essa combinado? Beijo a gente se vê no próximo episódio tchau